Um dos motoristas suspeito de atropelar três pessoas em Florianópolis prestou depoimento à polícia hoje. O atropelamento aconteceu na SC402 em Jurerê Internacional. Sérgio Orlandini Sirotsky apresentou-se na sétima delegacia de polícia em Canasvieiras, no norte da ilha, na manhã desta quarta-feira. O delegado Otávio Lima, responsável pelo caso, não pôde gravar entrevista por conta de um compromisso na Corregedoria Geral de Polícia Civil. Mas atendeu a nossa equipe por telefone. Ele disse que no depoimento, o suspeito assumiu estar dirigindo o veículo envolvido no atropelamento de três pessoas no domingo em Jurerê. O rapaz admitiu ainda que consumiu bebida alcoólica antes do acidente. O rapaz disse ainda que não se lembra do que aconteceu e só voltou a si quando ouviu um forte estrondo. Ele explicou que fugiu do local por medo de retaliações. O motorista do segundo carro, que teria atropelado novamente uma das vítimas e também uma pessoa que prestava socorro, pagou fiança e responde em liberdade. Eduardo Rios, de 25 anos, também havia ingerido álcool antes do acidente. O delegado diz que agora apura as informações que já recebeu. Uma das vítimas continua internada no Hospital Celso Ramos. As vítimas e familiares ainda não prestaram depoimento, mas devem ser ouvidos até o fim desta semana.